E aí pessoal, vou dar uma chegadinha aqui em Matias Barbosa, eu tô chegando agora aqui, eu tenho que resolver os negócios hoje aqui e hoje eu vim mais cedo, então tem muito tempo que eu não gravo nada, aí eu vou resolver, resolvi gravar esse vídeo hoje que tem muito tempo meu, porque a chuva não tem dado trégua e eu como eu vim aqui em Matias Barbosa, eu resolvi gravar esse vídeo aqui dessa cidade mineira, eu na realidade eu nunca vim aqui não, é a primeira vez que eu venho aqui, mas o pessoal sempre me deu uma referência boa dessa cidade aqui, a cidadezinha tranquila, então vamos para o vídeo, espero que vocês gostem, assine o canal, deixe o likezinho de vocês aí, o pessoal já está saindo cedinho para a bicicleta deles, Matias Barbosa, a cidade é até para, como quem diz né, para ser domingo e é 7h35 ainda, a cidade até que está muito movimentada, eu estou na rua principal, acredito que seja a rua principal da cidade, o pessoal já está na praça, a cidade até que é bem movimentado pelo horário de domingo, uma hora dessa, a gente está acostumado a chegar nessas cidades, é, nesse horário assim, e a cidade está completamente vazia, o começo está fechado, porque é domingo, mas a cidade até que lá para baixo está bem movimentada, aqui está mais tranquila, é um videozinho rápido, é porque eu tenho que parar, parei bastante dias aí, tem uma igreja aqui, não dá para ver a centenária da igreja matriz Nossa Senhora da Conceição, é fechada, é o parque municipal, é o parque municipal, é o parque municipal, prefeitura municipal, a volta pelo outro lado eu vou dar, a gravada melhor, a gente quando chega na cidade assim, que a gente nunca vê a primeira vez, complicado, que a gente não sabe o esquema do, a gente não sabe o esquema do, a gente não sabe o esquema do, do trânsito, então a gente tem que ficar um pouquinho EVA, para não arranjar problema com o pessoal daqui, ele tem uma pracinha, vou dar uma virada aqui agora que eu tenho que, fazer um retorno contorno aqui, e voltar, foi só uma passagezinha, já resolvi o que eu tinha que fazer, resolver ali, e aí eu vou vir aqui e vou começar a entrar nessas ruas aí para ver, essa movimentação aqui, é só um videozinho rápido mesmo, eu não gravei nada esses, na realidade esses meses né, porque tem chovido por aqui, não é fácil não, por aqui não, lá na minha cidade, chovendo, é, enchente, então, a gente tem que ficar, vou ver se eu filmo agora a prefeitura, de frente, que é melhor de filmar ela, se a prefeitura é de Matias Barbosa, o relógiozinho da prefeitura está parado, aqui é a igreja, eu já filmei ela, na realidade a cidade não é isso tudo que eu estou filmando aqui não, ela é muito mais, porque tem as partes laterais, que eu não entrei porque, eu vim aqui só para resolver um problema mesmo, e, e foi só mesmo de passagem mesmo, foi só na rua principal, O frango já está alí, pronto o pessoal, pracinha aqui, o pessoal está lotado, pracinha, o pessoal já está sentado aí, E tem vários locais aqui Bom de filmar Só que a gente está sem tempo Está só de passagem mesmo Aqui as Barbosa Eu estou só de passagem Eu não estou sem tempo agora de fazer isso Fazer isso eu tenho que me programar para fazer Mas deu para fazer um vídeo Legal Porque tem muito tempo que eu não faço nenhum Aqui é o cemitério da cidade A cidade é bem grande É que não deu para me filmar tudo mesmo Porque eu vim aqui somente para resolver um problema Estou sem tempo hoje mesmo Infelizmente não dá para gravar mais nada não Mas eu vou deixar a câmera rodando direto Pelo menos assim eu consigo ver a autonomia dela Agora já estou saindo da cidade Vou pegar a BR-040 aqui na frente Então eu fecho o vídeo aqui pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um vídeozinho curto Aqui em Matias Barbosa, Minas Gerais Espero que vocês gostem do vídeo Deixe o likezinho de vocês Acione o canal Assine o canal aliás Assine esse canal para dar força para o canal Assine o canal Estou saindo agora de Matias Barbosa Tchau E aí Obrigado.